Olá alunos, olá alunas, aqui quem fala é o professor Santiago de Educação Física e retornamos para a nossa quinta aula sobre o pré-ENEM, tá? Essa aula é direcionada aos alunos da terceira série do ensino médio, né? Ou a qualquer outro aluno que esteja se preparando para o ENEM. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a metodologia da nossa aula? Vai ser uma aula conceitual, hoje falando de esportes, e ao final nós vamos trabalhar com duas questões que já caíram no ENEM anteriormente, né? Vamos ver como é que essas questões são cobradas. De antemão já adianta vocês, as questões do ENEM elas são grandes, tá? São praticamente textos, então não é tão fácil para você fazer a leitura. São textos que tornam a leitura mais cansativa. Então qual é a dica que o professor deixa para vocês? Pratique bastante a leitura, tenha esse hábito constante de ler, que daí no dia do ENEM você estará bem mais preparado, tá bom? Como eu antecipei, já dei um spoiler aí, hoje nós iremos trabalhar com esportes, tá? Vamos começar falando dos esportes coletivos, galerinha. O que que vem a ser esses esportes coletivos? Esportes coletivos são modalidades esportivas onde dois ou mais atletas competem com outros adversários, tá bom? E daí nós temos como exemplos o vôlei, futebol, tá? Que é praticado em quadras, né? No caso do vôlei, o futebol é praticado em campos, o futsal. Temos o vôleibol, que é jogado em areias por duplas, né? Temos ainda o futebol de areia também. Temos o polo aquático, que é realizado em piscina, né? Na água. Temos a patinação no gelo. E temos o bastante conhecido também, hockey, tá bom? Quando falamos em esportes coletivos, devemos entender seu conceito, objetivo, regras e fundamentos. Então vem aqui comigo. O professor deu alguns exemplos para vocês práticos e que vocês já conhecem muito, como vôleibol de quadro e vôleibol de areia. São duas modalidades diferentes, mas são coletivas, tá? Lembra do conceito. Se tem dois ou mais atletas competindo contra outro time da mesma quantidade, já é esporte coletivo, tá? Então temos vôleibol de areia, vôleibol de quadra, futebol, né, de campo ali, que são 11 atletas, futsal, que é o futebol de salão, 5 atletas, temos ainda futebol de areia e várias outras modalidades. Qual é o objetivo dos esportes coletivos? Primeiro, ele é coletivo, ele é formado por vários atletas, dois ou mais, e todos esses atletas têm o mesmo objetivo, têm um objetivo em comum, que é vencer da equipe adversária. E para isso, você tem que deixar de lado a individualidade. Você tem que levar em consideração o quê? A coletividade. Todos têm que ter o mesmo objetivo e todos têm que ter a mesma intenção, tá? Se tiver um atleta ali no meio, ali envolvido no esporte, e ele for bastante individualista, bastante egoísta, por mais que o time seja bom, acaba que na prática não dá muito certo, tá? Continuando. Dentro dos esportes coletivos, nós vamos falar de um hoje chamado Handeibol. O Handeibol, ele é um esporte de origem alemã do século XIX. Ele, inicialmente, era praticado exclusivamente por mulheres, e era ao ar livre, tá? Era jogado em campos com 11 mulheres de cada lado. Hoje, é um esporte que é jogado tanto por homens quanto por mulheres. O objeto usado, né, é uma bola pequena, que deve ser obrigatoriamente feita de couro ou de outro material sintético, e que tenha certo peso, a fim de que possa ser melhor manuseada pelos jogadores, e a fim de que possa ser lançada de forma eficiente. Então, o que devemos saber do Handeibol? Que ele é um esporte coletivo, que ele surgiu na Alemanha no século XIX. Seu criador foi um professor chamado Karl Schellens. No início, ele era mais praticado por mulheres, tá bom, pessoal? Bem, bem antigamente, existia muito essa divisão. Esportes com pés era mais praticado por homens. Esportes com mãos era a preferência das mulheres. Hoje não, tá? Hoje tem muitas mulheres que vão pro lado do futebol, e isso é normal, como tem muitos homens também que gostam do Handeibol, gostam do voleibol, que é jogado com as mãos, e tá tudo certo, tá bom? O que mudou desde a sua criação até hoje? O Handeibol continua sendo coletivo? Continua. Porém, o mais normal hoje é que ele seja jogado em quadras, tá bom? E diminuiu a quantidade. Não é mais 11 jogadores, não. Até porque uma quadra é bem menor, galerinha. Tá? Vamos seguir. Ainda falando do Handeibol, né? Em um jogo de Handeibol, é proibido o uso dos pés para o deslocamento da bola, e o objetivo é a marcação de gols. Atualmente é disputado em grandes âmbitos durante os Jogos Olímpicos, inclusive tá rolando atualmente, tá? Vamos adentrar agora ao campo dos fundamentos. Os fundamentos técnicos do Handeibol são as técnicas e movimentos utilizados para jogar o esporte. Os principais fundamentos técnicos desse esporte é a empunhadura, a recepção, o passe, arremesso, o drible e a finta. Todos esses fundamentos são realizados pelo jogador durante uma partida de Handeibol. Ora, para trabalhar um ataque. E ora, para impedir um gol da equipe adversária, tá? Vamos continuar e vamos ver cada fundamento desse através de imagens. Galerinha, olha só. A primeira imagem que vocês têm aí na sua tela é o arremesso. E daí o professor trouxe uma figura de um jogador realizando um arremesso. Você percebe que é o arremesso porque ele tá realizando um salto e porque a amplitude aqui do braço dele, né? Olha pra articulação aqui do ombro dele, parece que ele vai exercer bastante força, né? Então ali ele tá realizando um arremesso. O arremesso é usado, galerinha, pra finalizar o ponto, pra fazer o gol. É quando ele vai lançar a bola já dentro das balizas do time adversário, tá bom? Próximo fundamento é o drible, que é esse do meio, na figura representada por três meninas. Na realidade, é a mesma menina dividida em três, tá bom? O drible no Handeibol, ele é diferente do drible do futebol. No futebol, o drible, né? O jogador, ele tem a função de passar pelo adversário com a posse de bola, né? Ali. Já no Handeibol, galerinha, no basquete, o drible nada mais é do que quando você bate a bola no chão, repetidas vezes, quando você tá quicando a bola. A terceira imagem, nós temos aí a finta. A finta e o drible, qual é a diferença? No Handeibol, elas são completamente diferentes. O drible no Handeibol é quando você bate a bola no solo, ali repetidas vezes, né? Você tá se deslocando. E no Handeibol, você não pode sair agarrado com a bola, não pode sair correndo agarrado com a bola por muitos passos. Então você tem que driblar, jogar a bola no chão e ficar quicando. E a finta é quando o adversário vem pra te marcar e você tá com a posse de bola aqui nas mãos e você vai ludibriar esse adversário, você vai conseguir passar por ele. Você vai fintá-lo, você vai fingir que você vai pra um lado, faz com que esse adversário venha pra esse lado e você consegue avançar pelo outro e passar por ele, tá bom? Continuando. Vamos ver uma questão aqui, ver como é que essa questão foi cobrada, né? É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura comum. Seis princípios operacionais divididos em dois grupos. O ataque, né? Que é o grupo 1. E a defesa. Os três princípios operacionais de ataque são observação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são recuperação da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com a posse da bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Ali eu tenho as referências, né? Que é o da Ole, os jogos esportivos coletivos. E tem a perguntinha abaixo. Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol caracteriza o princípio de... Galerinha, então vem aqui comigo, olha só. O drible no handebol, ele é diferente do drible lá no futebol ou no futsal. O drible no handebol, ele é isso aqui. Você tá com a bola em tuas mãos e você vai quicá-la no chão repetidas vezes. Quando eu faço isso, eu tô avançando pra fazer um gol na meta, né? Do adversário, ou eu estou quicando pra recuar pra minha área. O que vocês acreditam? O que vocês acham? Vamos ver as alternativas e vamos tentar compreender. Galera, qual a finalidade do drible no handebol? As opções são, letra A, recuperação da bola. Letra B, progressão da equipe. Letra C, finalização da jogada. Letra D, proteção do próprio alvo. Ou letra E, impedimento do avanço adversário. Essa questão, ela se torna simples se você pensar o seguinte. O que diz na letra A, recuperação da bola? Não, galerinha. O drible não é pra você recuperar a bola. Por que não, professor? Você recupera aquilo que você perdeu. No drible, a bola já é tua, ela já tá nas tuas mãos, tá? A letra B, progressão da equipe. O que é progressão? É progresso, progredir. Você vai avançar. Você usa o drible justamente pra isso, pra você avançar até chegar à meta adversária. Na letra C, finalização da jogada. A finalização da jogada, ela tem o intuito de fazer o gol. Você utiliza o arremesso. Lembra do fundamento que o professor mostrou? Proteção do próprio alvo? Não. Se você vai proteger o próprio alvo, você não tá com a tua bola. Não, você está apenas você, o teu corpo e o adversário que vem com a bola. E o drible, nós vimos que você tá com a bola. E a letra E, impedimento do avanço adversário, também não. Então, a resposta correta era a progressão da equipe. Professor, como é que eu acertaria essa questão? Sabendo o que é o drible no handebol, tá? Sem saber, ficaria um pouco inviável. Continuando. Esportes individuais e esportes coletivos. Os esportes individuais são modalidades nas quais o jogo é formado por um atleta em oposição a outra. Dessa forma, não precisam ser praticados em coletivo. Há diversos esportes individuais. Olha só a lista que eu trouxe para vocês, tá? Tenho certeza que a maioria desses esportes vocês devem conhecer ou já ouviram falar. O atletismo, a natação, tênis, golfe, hipismo, UFC, que é ali o MMA, o famoso, artes marciais mistas, automobilismo, motovelocidade, motocross, judô, ixi, e vários outros, tá? Ah, todos esses esportes são individuais. Daí você está se perguntando, mas professor, eu já vi alguns desses esportes sendo praticados com várias pessoas no mesmo time. Verdade. São esportes que têm sua essência individual, mas em algumas competições os atletas se juntam e competem em conjunto. Como é o caso do tênis de mesa e da natação, por exemplo, tá? Mesmo assim, eles continuam sendo individuais. Galerinha, note só. Natação é um esporte individual? Ela é individual. Mas se você acompanha o Mundial de Natação, se você acompanha as Olimpíadas, você vai ver que tem provas que ela é individual, é só o nadador competindo contra outros nadadores, é cada um por si. E daí você tem aquela piscina dividida em raias, né? Na hora da largada, cada atleta representando o seu país, ele pula numa determinada raia e ele vai estar ali sozinho. Se ele ganhar, ele vai ganhar sozinho e se ele perder, ele vai perder sozinho, tá bom? Porém, tem algumas provas da natação que são vários nadadores ao mesmo tempo. Um pula dentro da piscina, bateu, retornou. Quando ele retorna, o outro da equipe dele já vai também. Mas o natação, na essência dela, continua sendo individual, tá bom? Então, acabamos de ver a diferença entre esporte individual, o que é simples de você identificar, e esportes coletivos, tá? Continuando. Já os esportes coletivos, né? São jogos institucionalizados onde sua prática requer a participação de duas ou mais pessoas em oposição a outra equipe. Esporte em equipe ou em grupo, tá? E daí estão os vários exemplos que nós vimos. Futebol de campo, de areia ou de praia. O society, né? Que tá sendo tão comum aqui no Acre. O vôlei de quadro, vôlei de praia, futebol, futebol americano, rugby e vários outros. Tá bom, galerinha? Questão de número 2. Os esportes podem ser classificados levando em consideração critérios como a quantidade de competidores e a interação com o adversário. Os chamados esportes individuais e interação com o oponente são aqueles em que os atletas se enfrentam diretamente tentando alcançar os objetivos do jogo e evitando concomitantemente que o adversário o faça, porém se a colaboração de um companheiro de equipe. Os esportes coletivos e interação com o oponente são aqueles nos quais os atletas, colaborando com seus companheiros de equipe de forma combinada, enfrentam-se diretamente com a equipe adversária, tentando atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Temos ali as referências e vamos direto para a pergunta, para a gente finalizar. São exemplos de esportes individuais e interação com o oponente e esportes coletivos e interação com o oponente respectivamente. Galerinha, a questão, a resposta correta é a letra A. individual eu tenho o judô em oposição ao seu adversário, é um contra um, e coletivo eu tenho o futebol americano, que é um esporte coletivo, são vários, em oposição a outros vários, tá? Dessa forma finalizamos nossa aula sobre esportes, falando de Enem, né? Aguardo por vocês em nosso próximo encontro e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acompanhar essa e outras videoaulas do canal. É isso, fiquem todos com Deus e até mais!